Música Estamos mais uma vez aqui na Academia Esporte Mania, no quadro do programa A Arte de Viver com Saúde e hoje a gente veio trazer o professor Rafael Tibes para estar demonstrando um dos aparelhos e uma das novidades aqui da Esporte Mania. Vamos lá, professor Rafael, o que você trouxe de novidade para a gente? Hoje a gente trouxe o pessoal que está assistindo, o Ginastique, trata-se de novidade, ela é uma acessória que a gente utiliza tanto na musculação funcional hoje, está bem em evidência, e também nas aulas de ginástica localizada. Trata-se de uma novidade, bem proveniente de São Paulo e Rio de Janeiro, que em Curitiba existem poucas academias que tem. Isso aí, o Ginastique pode ser importantíssimo na prevenção de lesões, ele vai fazer com que a tua articulação não tenha impacto durante os exercícios, previne uma série de lesões dentro da atividade física. Então, se você quiser fazer uma atividade física de saúde, com segurança, vem para a Academia Esporte Mania, você vai estar conhecendo, tá? Esse aparelho novo, que é novidade no Brasil inteiro. Se você quiser saber mais informações, vai entrar em contato no site www.academiaesportmania.com.br ou no telefone 3342-1959. Daqui a pouco eu volto para dar dica para vocês e a gente vai usar o Ginastique, para mostrar como é que funciona e quais são os seus benefícios. Obrigado, professor Rafael. Obrigado a vocês. Um abraço para você.